Foi lá ficar ao lado do povo, todas aquelas 250 pessoas que foram ali pra frente do Palácio do Planalto e tal, ele realmente é o braço do povo. Acho que é esquisita essa sensação de... Eu acho que pegou muito mal a postura desse fim de semana, a postura negativa. Essa sensação de que a tragédia tá virando a esquina, sabe? A gente se sente como se não pudesse virar a esquina fisicamente de vez em quando. É esquisito saber que a gente tá sozinho. Porque o poder público deveria ajudar a gente de alguma forma, mas a gente sabe que não vai. E aí a gente fica meio... Eu fico sentindo que a minha vida tá nas mãos de idiotas. A gente começa a olhar os dados lá fora e a gente sabe o que tem que ser feito. E a gente vê que o governo não tá fazendo o que deveria estar sendo feito. E aí a gente fica meio... A gente fica meio desesperado, porque a gente não sabe quem vai morrer. Mas ao mesmo tempo também, o otimismo é a única coisa que a gente tem. Vamos ficar todo mundo trancado nas suas casas, aqui na internet, desenvolvendo relações Estranhas, né? Pela internet, tipo... Toda a nossa vida social agora vai ser online. A gente vai fazer um experimento social, na verdade, né? De ter uma vida 100% online. Isso, sei lá, vai ser muito estranho também, né? É como se a situação em si exigisse que no meio do dia eu parasse pra respirar fundo cinco Vezes, porque senão eu não vou chegar no final do dia, sabe? Também acho que pode ser que tenha um peso... Seja alguma coisa que provoque uma mudança profunda, né? Tem acho que seis dias que eu decidi... Fazer o isolamento voluntário, né? Desde os primeiros casos, mas ainda assim a preocupação é com as pessoas que estão fora É com... Enfim, é uma preocupação coletiva mesmo, muito mais do que propriamente comigo ou com os meus, sabe? Pode ser que a gente se confrontado com os resultados, né? Do Estado mínimo, os resultados do governo de um sistema capitalista, né? Pode ser que isso mostre pra gente coisas que até agora a gente não tava vendo com tanta facilidade, né? Em prol de uma coisa mais imediatista, a gente escolhe ignorar certas coisas que agora, numa situação como essa, vão ser impossíveis de serem ignoradas. E acho que isso pode ser poderoso também, mas... É um peso de saber que a vida vai parar por três meses. O que também é engraçado, né? Porque a vida parada por um, dois meses... O que é um, dois meses numa vida... Da vida de um ser humano, né? E um, dois meses que podem mudar totalmente, né? Como que essa pandemia vai se espalhar. Um, dois meses não é nada. A vida vai ficar suspensa por um segundo, na verdade. A gente vive uma ilusão de que a gente tem controle sobre as coisas. E um acontecimento desse, uma pandemia, mostra pra gente que a gente não tem controle sobre porra nenhuma, né? É como se a gente andasse com... Como se eu andasse com... Um nó na garganta. Um... Um peso. A cabeça dói. Ao redor da cabeça. Dentro de duas semanas, mais ou menos, a coisa vai ficar feita. E a gente vai ter que passar por isso. Ninguém sabe como a gente vai sair do outro lado. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Sei lá. Não sei como a gente... A gente vai... A humanidade vai sair dessa, né? Com certeza vai passar por isso e nada... Essencialmente, nada terá mudado, né? Mas pode ser também que tudo tenha mudado. A cidade já começou a ter uma conscientização diferente, porque também a coisa começou a ficar feia. E pra minha surpresa, voltei de Londres, passei em Roma. E em Roma, dez, doze dias depois... Não, na verdade, quase quinze dias depois, a situação bastante diferente. Todo mundo obedecendo um metro de distância. E todo mundo no aeroporto pedindo pra que abram os braços e coloquem o braço à frente pra manter uma distância de um metro pra qualquer um. Duas pessoas que embarcaram no mesmo voo que eu. Voltaram porque estavam sem as máscaras. E aí, lá em cima, no balcão, eles pegaram as máscaras e depois puderam embarcar. E aqui no Brasil, Carlos Sardenberg, nada. Um aviso no alto-falante no aeroporto, falando que é pra tomar cuidado, falando que é pra ficar atento.